Oi amigas, voltei! O vídeo de hoje é um vídeo que eu perguntei pra vocês lá no vídeo de 10 peças que toda mulher estilosa tem no guarda-roupa. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui pra você assistir que vale super a pena. E lá eu perguntei se vocês queriam ver um vídeo só sobre camisetas aqui no canal. E vocês falaram que sim. Então, o pedido de vocês é uma ordem. Se você é nova por aqui e não me conhece, eu sou a Caca Balcante, consultora de imagem e estilo e agora a sua consultora de imagem aqui no YouTube. Bom, bora lá falar sobre as camisetas? Bora comigo! Bom, a história da camiseta, gente, assim, é muito antiga no mundo da moda. Ela surgiu lá pelo século 4 como uma peça de baixo, né? Uma underwear. Mas só no século 20 ela começou a ser usada como uma peça de roupa de fato pelo exército americano e o exército francês que disputam até hoje a origem da camiseta. Mas o fato é que ela realmente só ganhou as ruas. Conquistou o mundo da moda na década de 60, que foi um momento aí muito importante na história da humanidade e também na história da camiseta. Foi na década de 60 que surgiu o movimento jovem, onde eles começaram a contestar os padrões de comportamento postos pela sociedade careta da época. A história da camiseta chegou de fato ao seu ápice, saindo literalmente debaixo dos panos para ganhar o mundo. Por esse motivo, ela carrega até hoje esse aspecto mais masculino, mais esportivo, né? Do exército e também esse apelo mais jovem aí dos jovens da década de 60. Até hoje ela tem esse estigma sim, mas aqui nesse vídeo vocês vão ver que dá sim para criar looks super femininos elaborados e arrumadinhos com essa peça. E a primeira combinação que eu separei para vocês é justamente para tirar ela desse ambiente mais masculino e mais esportivo, que é combinar a camiseta com saia, gente. Combinar a camiseta com saia é tudo de bom, porque você cria assim um look super feminino, arrumadinho e uma dica muito interessante é usar a camiseta básica com saias também no comprimento midi. Sim, porque algumas meninas têm aí medo de usar a saia midi e ficar muito careta, muito senhora. Assim você consegue criar um look super moderninho e jovial com a saia midi. E também para as mulheres mais maduras que têm medo de usar a camiseta e de ficar muito infantil. Pois é, quando você mistura a saia midi com a camiseta, você consegue um look super adulto com a ajuda da saia midi. Então fica a dica. A segunda dica é fazer combinações high-low, que eu amo, vivo falando disso aqui para vocês, que é o quê? Combinar as camisetas com texturas mais ricas, mais elaboradas, como paetê, couro. Eu amo usar a camiseta básica com cor, acho que valoriza demais os meus looks. Consigo levar essa textura, que é uma textura mais bruta e ao mesmo tempo rica, porque ela possui brilho para os meus looks de dia a dia e criar uns looks de muita personalidade e ao mesmo tempo super casuais. Usar texturas como veludo e suede também são incríveis ao serem combinadas, né? Olha aqui, eu já com o suede e a camiseta. Também texturas mais delicadas, como voal, renda, também valoriza demais os seus looks e cria um look super interessante, tirando realmente a camiseta do óbvio. Eu acho muito interessante misturar com essas texturas mais ricas, porque você consegue um look super equilibrado, você consegue um look arrumadinho, mas ao mesmo tempo não fica, né, carregado demais, porque você colocou ali uma peça bem básica para dar aquela equilibrada. O mais gosto desse tipo de combinação é que além de você criar um look super original e nada óbvio, é que você consegue de fato versatilizar todas as peças do seu guarda-roupa, conseguindo tirar aquelas peças que ficam lá guardadinhas no seu guarda-roupa, esperando uma ocasião especial, você consegue tirar todas elas do castigo com a ajuda da camiseta básica. Uma outra dica, gente, que eu uso demais nos meus looks, que também vai dentro aí desse conceito high-low, é misturar as camisetas básicas com peças de alfaiataria. Tanto com calças de alfaiataria, quanto com pantacurs, com blazers, lentes de alfaiataria, você consegue realmente criar looks super arrumados, modernos, e às vezes usar essas peças aí de alfaiataria, que normalmente você só usa em looks muito formais, você consegue aí criar uns looks bem bacanas, sem ficar careta, com essas peças mais clássicas do seu guarda-roupa. Até agora a gente levou a camiseta para o extremo, né, foi mesmo para sair aí da zona de conforto e criar composições novas com a sua camiseta básica. Mas aquela velha combinação de camiseta e calça jeans, gente, ela tem o seu valor e ela pode sim ser muito útil aí nos seus looks de dia a dia. Agora, para tirar também um pouquinho do óbvio e não ficar uma coisa muito imatura, né, com o cara assim de que você não estava afim de pensar no look, A ideia para deixar o look de camiseta e calça jeans mais elaborado é você pensar em o uso de uma terceira peça. Então pode ser uma jaqueta de couro, gente, eu amo jaqueta de couro com camiseta básica e calça jeans, eu acho que é tudo de bom. Mas se você não tem, não gosta, pode ser também um blazer, né, falando aí da alfaiataria, um colete de alfaiataria, ou uma jaquetinha com uma textura mais rica, então uma jaqueta bomber aí de cetim, ou uma jaquetinha com aplicações e bordados. Um kimono, né, que agora a gente está chegando aí no verão, usar um kimono, né, com uma estampa bem feminina, um floral bem feminino, com a sua camiseta e calça jeans também é tudo de bom. E todas as terceiras peças, elas têm essa função de valorizar os seus looks básicos. Então fica a dica. Agora, se você não gosta muito de usar terceira peça, ou tem poucas peças aí no seu guarda-roupa dentro desse conceito, o que você pode fazer? Você pode apostar em acessórios de impacto para valorizar aí o seu look básico. Então, colocar uma camiseta e calça jeans com um salto, por exemplo, vai deixar o seu look super elaborado e mais arrumadinho. Também apostar em mates colar, ou uma bolsa mais estruturada, uma bolsa mais original, também pode ajudar a valorizar o seu look básico de camiseta e calça jeans. Agora vamos falar da escolha dos sapatos, que eu sei que gera sempre uma dúvida aí, na hora da escolha dos sapatos, quando a gente cria uma composição aí mais high-low, né? Quando você mistura peças muito glamurosas com peças muito básicas. Então fica sempre aquela dúvida, mas com que sapato que eu vou usar? Então, a dica é bem simples. Se você combinou com peças muito glamurosas, com texturas muito ricas, o mais interessante é você optar por um sapato que consiga fazer uma ligação com a camiseta. Então, normalmente, um tênis aí é muito bem-vindo. E sapatos sem salto. Então, pode até ser um sapatinho aí mais clássico, com um oxford, um mocassin. Pelo fato deles serem sem salto, você consegue deixar o look mais coerente. Agora, se você usou a camiseta com peças básicas aí, com shortinhos jeans, com uma calça jeans, aí o interessante é você apostar mais em um salto ou em uma textura mais, né, original. Por exemplo, colocar um sapato aí metalizado nessa composição vai te ajudar a valorizar o seu look mais básico. Bom, e por último, a escolha da camiseta. Se você não tem muitas camisetas aí nesse vídeo e você tá cá, eu preciso investir em mais camisetas, qual é a dica que você dá? A minha dica é a seguinte, invista primeiro em cores neutras. Então, uma camiseta branca ou uma camiseta preta ou até mesmo uma camiseta cinza. São excelentes neutros que você vai conseguir combinar com praticamente tudo que você já tem aí no seu guarda-roupa. E uma dica extra é a camiseta com listras branca e preta, que é um clássico, deixa o seu look mais elaborado e também é um neutro porque tem a combinaçãozinha aí de branco e preto, tá certo? E se você, assim como eu, é louca por estampas, você tá no momento certo porque as camisetas agora estão super em alta e as camisetas também com aí a logomania, né? Que é uma tendência muito forte que tá voltando dos anos 90. A dica aqui é, se você não tem muitas camisetas, é investir em peças que tenham estampas, mas que tenham estampas no preto e branco. Então, por exemplo, se a camiseta é branca, estampa no preto. Se a camiseta é preta, estampa no branco. Porque o preto e branco é considerado uma cor única, é um neutro. Então, você consegue misturar também com qualquer estampa aqui na parte de baixo, com qualquer cor aqui perto que não vai pesar no look, tá certo? Aí você vai falar, cá, mas eu já tenho uma camiseta aqui em casa e não é nem branca e nem preta. E agora, né? A sua camiseta aí é verde, azul, vermelha. Não interessa. O interessante, nesse caso, é você deixar a sua camiseta ser o centro das atenções. Você pode fazer todas essas combinações que eu falei aqui, mas combinando e cercando essa camiseta de cor com cores mais neutras. Por misturar ela com estampas, é sempre bacana você ter em mente se essa cor da sua camiseta tem uma harmonia de cores com a estampa que você tá usando. Antes de finalizar esse vídeo, eu resolvi responder as perguntas da Dabia Goulart que são super interessantes e tem tudo a ver com esse vídeo. Ela perguntou sobre a escolha da camiseta, se era melhor a gola V ou a gola canoa. A gola V, ela é muito bacana porque ela favorece qualquer mulher, né? Ela ajuda a alongar visualmente e também é muito bacana para as meninas que têm bastante busto e corpo triângulo invertido, porque ajuda também a valorizar o colo sem aumentar o busto. Mas se você já tem algumas camisetas aí de gola canoa, o interessante para você quebrar esse efeito de aumento visual do busto é fazer o uso de uma terceira peça ou de um colar mais alongado. E sobre as mangas mais curtinhas ou mais larguinhas, o interessante é que essa manga, ela não fique nem muito justa e nem muito larga, nem muito curta e nem muito comprida. Vale lembrar que o que mais te favorece é o seu tamanho e nas camisetas não é diferente. O ideal é que tanto a camiseta quanto as mangas da camiseta não seja nem muito justa e nem muito larga. Agora sobre a escolha do material, eu gosto muito das camisetas de malha de algodão. Elas são super confortáveis, embora no tecido plano deixe o look mais arrumadinho, mas elas são bem mais difíceis de encontrar para comprar. Agora, tanto na malha de algodão quanto na viscose, o ideal mesmo é fugir da lycra e do elastano. A lycra e o elastano, nesse tipo de peça, não tem função nenhuma. Além de não te ajudar, ela ainda pode te atrapalhar, porque ela pode eventualmente marcar a barriguinha e os pneuzinhos. Então, fica a dica! Gente, então o vídeo é esse. Essas eram as minhas dicas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece, é claro, de dar aquela moralzinha pra nega. Curte aí o vídeo pra eu saber se vocês gostaram. E, gente, deixa aqui pra mim nos comentários se você usa camiseta ou se você não usa muito, mas tá doida pra começar a usar mais e criar uns looks aí super estilosos e moderninhos com essa peça. Deixa aqui também nos comentários, tá certo? Eu vou amar saber. Bom, então é só isso por hoje, gente. Beijão! Tchau, tchau!